Olivia Newton-John, a cantora de voz doce da Austrália, que se tornou uma sensação country pop, folk pop, rock pop, disco pop na década de 1970, estrelou o gigante musical de Hollywood, Grease, e passou por uma reforma sensual com seu recorde de vendas de 1981, Physical. Morreu essa semana, no dia 8 de agosto, em seu rancho no sul da Califórnia. Ela tinha 73 anos e hoje resolvi contar a história da cantora e atriz. Quer saber a história completíssima da Olivia Newton-John? Então, continua assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José Heitor, essa é mais uma Quarta Efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, muito obrigado pelos mil inscritos, eu estou extremamente feliz e grato por vocês estarem assistindo os últimos vídeos, principalmente os vídeos da família Presley. Então, muito, muito, muito obrigado por ajudarem a atingir a meta que foi feita lá atrás, no início, quando eu resolvi criar o canal. Então, muito, muito, muito obrigado. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história da Olivia, se tinha alguma curiosidade que vocês não sabiam e eu acabei contando pra vocês. Vou deixar minhas redes sociais e dar uma olhadinha aqui também. Corre lá seguir no Instagram, que eu vou adorar saber e vou adorar conhecer vocês. E agora, bora pro vídeo de hoje. Olivia Newton-John nasceu em Cambridge, na Inglaterra, no dia 26 de setembro de 1948. Sua mãe, Irene Born, era filha do físico judeu alemão Max Born, ganhador do Prêmio Nobel, que havia fugido para a Inglaterra durante a ascensão do Hitler na Alemanha. Seu pai, Brinley Newton-John, era um instrutor alemão na Universidade de Cambridge, que mudou a família para a Austrália no início dos anos 50, quando se tornou reitor de uma faculdade em Melbourne. Era uma casa musical, com seu pai tocando piano e sua mãe no violoncelo. Olivia, a caçula de três irmãos, cantava desde criança. Então, a Olivia nasceu na Inglaterra, em Cambridge, mas logo quando criança, sua família se mudou pra Austrália. Então, ela viveu muito tempo na Austrália, e ela tem um carinho enorme pelo país. E lá, ela desde sempre gostou de cantar, desde sempre teve esse contato com a música muito próximo, porque seus pais tocavam instrumentos musicais, e ela gostava muito de cantar. Então, logo depois do divórcio dos seus pais na Austrália, ela sentiu que a música ajudou muito ela a entender os sentimentos que ela estava passando, a entender toda a preocupação que ela estava tendo em relação ao divórcio dos pais. E desde adolescente, criança, ela cantava em bares, em cafés. Ela tinha um cunhado que tinha uma cafeteria, e ela cantava nessa cafeteria. Então, ela ficou envolvida com a música desde muito jovem. Finalmente, Olivia apareceu na TV. Ela apareceu em vários programas de TV australianos, como The Go Show, quando adolescente, e também estrelou um filme, Funny Things Happened Down Under, que foi esquecível, além de algumas promessas iniciais mostradas na deliciosa interpretação de Olivia de Christmas Down Under. Então, ela começou a aparecer na TV australiana desde adolescente. Ela participou de alguns filmes que acabaram se tornando um sucesso. Mas isso fez com que a Olivia começasse a gostar das câmeras também, começasse a ter algum contato em relação à atuação em ser atriz, e em relação a ser a cantora também em programas de televisão. Ela chegou a participar de um concurso de talentos na Austrália, de um grande apresentador de TV australiano chamado Johnny, e lá ela participou desse programa de TV. Johnny O'Keefe ofereceu à Olivia o prêmio de uma viagem à Inglaterra, e ela aceitou em 1965. Sua primeira introdução à produção de discos foi um contrato único com a Decca Records. O single Till You Say You Will Be Mine and Forever é extremamente raro, embora essas duas músicas estivessem disponíveis em outubro de 1994, na coletânea britânica Pop Inside the Sixties. Então, em 1965, a Olivia vai para a Inglaterra a convite desse programa de TV para que ela participasse dessa gravação desses dois singles, que são extremamente raros de se encontrarem, principalmente quando não existia a internet, quando não existia computadores. Hoje, sim, é mais fácil de conseguir ter acesso a isso, é só ir buscar, tentar encontrar. Mas na época onde não existia internet, esses dois singles eram extremamente raros de serem encontrados. Mas na Inglaterra, ela não estava se sentindo feliz, ela tinha muita saudade da Austrália, da sua família, do seu então namorado Ian. Ela tinha um namorado na época, e então era tudo muito complicado para ela, esse sentimento de que não estava se sentindo bem na Inglaterra, que ela queria voltar para a Austrália. Ela até cita numa entrevista que a mãe dela estava junto, mas ela sentia falta de todo o resto da família, da vida que ela tinha na Austrália, basicamente. E ela disse numa entrevista que ela chegou a comprar alguns bilhetes para a volta na Austrália, e a sua mãe descobriu, e ela impediu a Olivia de fazer isso, porque a mãe dela sempre acreditou que a Olivia precisava estar na Inglaterra naquele momento, para que ela conseguisse construir a sua carreira, aprender coisas novas, estar em um país diferente. Então, a mãe da Olivia, ela sempre foi muito aberta em querer que a Olivia tivesse mais oportunidades do que ela estava tendo na Austrália. As coisas melhoraram quando Pat Carroll, uma cantora australiana de mesma idade, chegou ao Reino Unido, sonhando com estrelato, as duas garotas tocaram em pubs e clubs com uma dupla vocal chamada de Pat and Olivia. O início dos anos 70 foi um período prolífico para a Olivia. Sua ascensão com Cliff Richards e The Shadows trouxe sua música para um grande público. Então, a Olivia e a Pat se tornaram uma dupla, elas começaram a cantar juntas, elas têm um carinho enorme uma pela outra, e nessa mesma época, a Olivia acabou conhecendo o Cliff Richards, que é um grande cantor, um apresentador de TV, e ela se tornou amiga dele, eles tiveram um contato muito próximo, e a Olivia participou diversas vezes desse programa de TV por um bom tempo. Então, a Olivia acabou participando de programas de TV na Inglaterra também, onde as pessoas puderam conhecer o talento dela. Ela lançou os álbuns Olivia Newton-John em 1971, Olivia em 1972 e Music Makes My Day em 1973. Bruce Well, como produtor, arranjou o primeiro single de Olivia, um cover de If Not For You, de Bob Dylan. Esse single foi o primeiro gosto de sucesso de Olivia na América, algo que ela experimentaria muito mais nos próximos anos. Então, antes de ir para a América, ela já tinha lançado esse single, os Estados Unidos estavam conhecendo Olivia aos pouquinhos, estavam se interessando por quem era aquela artista, ela tinha uma estética totalmente diferente do que se a gente for comparar com Greasy ou com Physical, mas naquela época ela tinha uma estética onde as pessoas estavam gostando, e ela tinha uma sonorização onde as pessoas estavam conhecendo quem era Olivia e as pessoas estavam gostando dela. Mas antes de ir para os Estados Unidos, em 1974, ela participa da Eurovision. A Eurovision é uma competição super importante na Europa. Eu já falei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha depois. Mas é uma competição de música, onde a música é mais importante que o cantor. Eles cantam apenas uma música, e cada cantor representa um país. E a Olivia Newton-John participou, representando o Reino Unido em 1974. E uma curiosidade que foi em 1974, que o ABBA ganhou. Então, a Olivia participou no mesmo ano onde o ABBA ganhou o Eurovision de 1974, e a Olivia ficou em quarto lugar, representando o Reino Unido. Olivia fez sucesso nos Estados Unidos com seu terceiro álbum solo, Let Me Be There, de 1973. A faixa título que ganhou um Grammy de Melhor Performance Vocal Feminina Country, e mais prêmios e álbuns de sucesso se seguiram. Ela marcou sucesso nas paradas country pop com Have You Never Been Mellow? e I Honestly Love You, que ganhou o Grammy de 1974, da gravação do ano. Quando a Country Music Association nomeou Olivia como vocalista feminina do ano, em 1974, estrelas de Nashville e estrelas do country, incluindo Tammy Wynette e Dolly Parton, formaram uma organização rival de curta duração, destinada a excluir os cantores pop de seu terreno musical. Então, pra vocês entenderem, a Olivia estava seguindo os rumos de entrar no country, ela também era uma cantora pop, então ela tinha essa mesclagem de vários gêneros, ela incluía muitos diferentes instrumentos de diferentes gêneros pra formar a música dela, e isso fez com que as pessoas gostassem dessa sonorização que Olivia estava criando, então ela foi pro lado do country, foi pro lado do pop, e nesse tempo, em 1974, ela estava fazendo bastante sucesso no gênero do country, então as pessoas estavam escutando nas rádios onde o country tinha uma predominância, ela estava ganhando os prêmios na parte onde o country fazia, estava inserido, como o country association, como o Grammy, em relação às músicas que ela estava cantando no country, e algumas cantoras famosas, como Dolly Parton e a Tammy, que são estrelas icônicas do country, elas tentaram impedir que cantoras do pop que migrassem pro country, tivessem esse sucesso, ou que tivessem essa possibilidade de ganhar prêmios, então a Olivia sempre foi muito reservada nessa questão de criar rivalidades, ela até falou numa entrevista que o que importava pra ela era performar e fazer a música dela pra que as pessoas pudessem escutar, e se as pessoas estivessem gostando, por que não entrar nesses novos gêneros onde ela estava começando a adentrar, então a Olivia sempre foi muito calma em relação a isso, e essa rivalidade não durou nem um pouco, então foi só uma crítica que as duas fizeram em relação a cantoras pop migrando pro gênero do country. E musicalmente, parecia que a Olivia estava no seu auge da sua carreira, cantando essas músicas, ela estava fazendo um enorme sucesso, as pessoas estavam conhecendo quem era a Olivia, Newton-John, e nessa mesma época, um pouquinho antes de 1978, o produtor do filme Grease estava buscando uma mulher que pudesse contracenar o filme com o John Travolta. O John Travolta já estava escalado pra fazer esse filme, esse musical, que antes era da Broadway e foi pro cinema norte-americano, chamado Grease, então o John Travolta já estava escalado, mas não tinha a garota que ia fazer a Sandy. Então a Olivia Newton-John, ela descobriu isso e tentou participar. Ela tinha 28 anos na época de 1978, na época das gravações, um pouquinho antes. Então, ela achava, e os produtores também achavam que ela estava muito velha pra fazer o papel da Sandy, que era uma garota do ensino médio. Então, eles ficaram meio relutantes em relação ao Olivia Newton-John. Ela tinha a estética que eles queriam, mas ela não tinha a idade que eles queriam. Então, a Olivia Newton-John meio que pediu pra eles com todo o carinho pra que eles pudessem dar uma chance de pelo menos fazer um teste de filmagem junto com o John Travolta pra ver se eles tinham alguma química, pra ver se ia dar certo. E deu super certo. Os dois tiveram uma química enorme já desde o início nos testes de audição, nos testes de filmagem. E a Olivia Newton-John acabou ficando com o papel da Sandy. E uma curiosidade é que eles mudaram a história da Sandy pra encaixar na Olivia Newton-John por conta do sotaque australiano. Ela tinha um sotaque inglês australiano muito carregado. Então, eles mudaram a história da Sandy pra que ela se tornasse uma garota da Austrália que foi pros Estados Unidos. Lançado em junho de 1978, Greasy se tornou um dos musicais mais vendidos de todos os tempos. E o álbum da trilha sonora de Greasy invadiu as paradas dos dois lados do Atlântico. Seu álbum Totally Hot, também lançado em 1978, mostrou uma nova direção musical longe de suas primeiras baladas para um rock mais otimista. O álbum foi um grande sucesso e Olivia excursionou pela América, Japão e Europa com ele. Então, com o filme Greasy e com o sucesso que ele fez, Olivia Newton-John meio que foi pra outros gêneros, também foi pro pop rock. Ela mudou um pouquinho a sua estética, suas vestimentas. Antes ela tinha uma vestimenta de vestidos claros e depois passou a usar aquelas roupas que ela usou em Greasy, a calça apertada de látex, as roupas pretas, o estilo pin-up. Então, ela ficou muito conhecida, as pessoas ficaram meio considerando ela uma pin-up dos anos 80 pelos jovens americanos. Ela até cita numa entrevista que aquela calça salvou a carreira dela porque ficou muito famosa aquela roupa das cenas dos filmes onde ela aparecia com aquela calça de látex preta. O crítico de cinema de New York Times Vincent Canby chamou a atuação de Olivia de muito engraçada e absolutamente encantadora. O público respondeu em particular a sua química com John Travolta em duetos como Summer Nights e You're the One That I Want. A trilha sonora vendeu milhões de cópias e enviou o público de volta ao teatro criando uma tempestade comercial perfeita. Tornando-se o maior filme do ano, sem surpresa, transformou a dupla em megas estrelas de Hollywood. A trilha sonora passou 12 semanas no topo das paradas e deu a Olivia três singles no top cinco. You're the One That I Want com John Travolta, Hopelessly Devoted to You, Summer Nights com John Travolta e o pessoal do filme que fez participação nessa música. O papel de Olivia no filme lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz e uma indicação ao Oscar pela trilha sonora. Divisor de águas da carreira da Olivia Newton-John transformou a carreira dela em um novo patamar tanto como cantora como atriz principalmente como atriz porque como cantora ela já estava construindo a sua imagem o seu caminho mas como atriz ela realmente estourou muito era muito difícil que os próximos filmes tivessem tanto sucesso quanto Greasy teve e foi realmente o que aconteceu os outros filmes que a Olivia fez não teve o mesmo estouro comercial que o filme Greasy teve com o sucesso que teve em 1978. sempre seria difícil dar sequência a um sucesso tão grande e o próximo filme de Olivia chamado Xanadu em 1980 recebeu uma gargalhada de críticas e não atraiu o público para o cinema no entanto a trilha sonora de Xanadu foi um sucesso estrondoso com a música de Olivia Magic no topo das paradas dos Estados Unidos mas a curiosidade desse filme além desse sucesso da música é que ela conheceu seu futuro marido chamado Matt Lattens ele era um dos dançarinos de Xanadu e ela conheceu ele e eles acabaram se conhecendo melhor e posteriormente eles se casaram e antes de 1981 a Olivia e o John Travolta fizeram uma tentativa de reproduzir o sucesso comercial de Greasy com o filme Two of a Kind o sucesso não aconteceu o filme não teve um sucesso comercial esperado eles permaneceram com o carinho um do outro eles tem uma conexão muito grande mas o filme não aconteceu não foi o que as pessoas esperavam e não foi um sucesso comercial não ficou famoso então o filme Greasy sim foi o grande marco como filme da carreira da Olivia porque os outros filmes acabaram não tendo o mesmo estouro comercial mesmo mas em relação a música sua carreira provavelmente ia explodir cada vez mais em 1981 Olivia lançou o famoso álbum Physical a faixa título que vendeu milhões ficou em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos por semanas um dos maiores singles da história que ficou no number one da Billboard por mais semanas seguidas ela ficou um pouco apreensiva sobre como seus fãs gostariam da nova direção mas ela não precisava se preocupar eles adoraram então a Olivia pra mim é um camaleão ela começou com o country passou pra Greasy que tem toda uma estética pop rock ensino médio uma coisa musical e depois em 1971 ela lança o álbum Physical numa estética anos 80 de academia que as pessoas estavam conhecendo naquele momento e Olivia foi uma das precursoras nisso então esse single principal Physical foi um enorme sucesso ele ficou nas paradas dos Estados Unidos por muito tempo no number one então essa música é extremamente conhecida famosa e Olivia mostrou pras pessoas que na questão da carreira musical dela só estava decolando e dando certo cada vez mais com a sensação aeróbica da faixa título e o vídeo que acompanha a marca registrada de Olivia nos inícios dos anos 80 era o cabelo curto e a faixa na cabeça com o álbum havia também um vídeo completo que era incomum na época em que os vídeos eram normalmente apenas para músicas individuais o álbum foi tão bem sucedido que quando Olivia fez uma turnê com o físico no ano seguinte ela tocou por toda a América para o público lotado como eu falei pra vocês na véspera de Natal de 1984 a Olivia Newton se casa com o seu namorado Matt Latance que era o dançarino do filme Xanandu que eles se conheceram eles acabaram se conhecendo se casando em 1984 e eles têm uma filha juntos chamado Chloe eles tiveram a lua de mel em Paris com todos os regalias que a Olivia merecia nesse tempo de 1984 até 1992 ela ficou meio afastada por conta que a sua filha nasceu ela queria dar atenção pra Chloe queria educá-la queria ter realmente uma conexão de mãe e filha então ela deu uma segurada na sua carreira o que é incomum porque ela tinha estourado com o álbum em 1971 e em 1984 a partir disso que ela se casa e tem uma filha ela dá uma segurada na carreira ela até abriu uma marca chamada Coala Blue mas nada além disso em 1995 o casal se divorcia então acontecem mais coisas pessoais na vida da Olivia nesse meio tempo pouquinho antes do divórcio em 1992 ela volta pro mainstream da música com a promessa de que ela ia lançar uma coletânea de singles que já tinham sido lançados e uma coletânea onde ela adicionaria mais quatro singles novos mas ela tava muito empolgada pra esse retorno após todo esse nascimento da filha esse cuidado com a filha mas infelizmente uma bomba aconteceu na vida pessoal da Olivia onde ela descobriu um câncer de mama foi a primeira vez que ela descobriu o câncer de mama foi em 1992 logo depois do descobrimento ela fez o processo de quimioterapia e cirurgia então ela tava ensaiando pra que a coletânea desse certo mas com essa notícia do câncer ela deu uma segurada e resolveu cuidar um pouquinho mais da vida pessoal dela principalmente por ser um problema de saúde tão sério e então a Olivia passou por alguns meses de tratamento em relação a esse câncer de mama que aconteceu em 1992 um ano após o divórcio em 1996 Olivia conheceu o cinegrafista Patrick McDermott o casal teve um relacionamento intermitente por nove anos até que ele desapareceu misteriosamente em 2005 e essa é uma parte muito misteriosa da vida da Olivia ela não fala muito em entrevistas sobre isso mas o que aconteceu foi em 2005 o então namorado de nove anos da Olivia Patrick ele era um cinegrafista e ele resolveu ir com alguns amigos pescar em uma lancha na Califórnia eles estavam juntos até que eles voltam pra parte terrestre ali onde eles estavam e eles veem que o Patrick não se encontrava junto com eles o que eu achei muito estranho porque como que a pessoa não consegue ver que a outra não está sendo que a lancha não era grande assim sabe tipo não sentiram a falta dele dentro da lancha durante o passeio que eles estavam tendo então há diversas teorias sobre isso dizem que ele morreu afogado dizem que ele forjou a morte dele pra que ele tivesse uma nova vida no México porque ele tinha problemas financeiros e ele não pagava a pensão alimentícia que ele tinha que pagar pra um filho que ele tinha então não se sabe o paradeiro do Patrick até hoje a Olivia nunca soube o que aconteceu ela só diz que só dizia que era uma tristeza profunda de tudo que aconteceu mas ela era muito reservada em relação a isso até a filha Chloe cita numa entrevista que as pessoas criam essas teorias e só faz com que a família Olivia Newton-John revivessem tudo isso que aconteceu então o Patrick acabou desaparecendo em 2005 e nunca soube o paradeiro dele Olivia se casou com seu segundo marido John Easterling em 2008 a dupla se conheceu 15 anos antes mas as coisas só assumiram caráter romântico em 2007 depois de um romance relâmpago os dois se casaram e foram casados e felizes desde então John apoiou Olivia em sua jornada de câncer de mama e parecia ser seu maior apoiador e a Olivia fez esse tratamento em 1992 do câncer de mama e 25 anos depois em 2017 ela volta para as notícias ela explica em algumas entrevistas que o câncer dela tinha voltado como metástase havia alcançado os ossos também da coluna e ela tinha muitas dores nas costas e posteriormente ela citou que ela estava tratando o câncer desde 2013 então ela ficou de 2013 a 2017 tratando de forma anônima sem as pessoas saber desde seu diagnóstico inicial aos 44 anos Olivia tornou-se uma defensora da pesquisa e conscientização sobre o câncer bem como de casos ambientais ela cantou para Presidentes e um Papa doentes e deficientes e promoveu a música como uma forma de terapia espiritual levando milhões de dólares para financiar o Olivia Newton John Cancer Wellness and Research Center no Austin Hospital de Melbourne seus álbuns posteriores apresentaram músicas inspiradoras sobre amor amizade superação e traumas e uma curiosidade é que seu lendário traje o seu lendário a roupa do filme Greasy foi leiloada por mais de 400 mil dólares para ajudar nas decadações de fundos da sua fundação em relação ao câncer e ela até cita numa entrevista como as pessoas apenas falavam naquela época ali de 2019 sobre a Olivia Newton John sobre o câncer dela e não sobre a trajetória da música e de como ela era atriz mas ela nunca falou disso de uma forma ruim ela até continua falando que se ela pudesse ser essa pessoa que pudesse ajudar uma pessoa que estivesse passando pelas mesmas coisas que ela estava passando então ela ficava muito feliz de poder ajudar e de poder ser uma pessoa que inspirava as outras a tentar se salvar disso a tentar melhorar a tentar levar uma vida mais leve ela sempre foi muito forte nas suas palavras em relação eu estou vivendo uma vida que eu mereço viver independente se eu tenho uma doença ou não em 2020 e 2021 quando a pandemia estourou no mundo inteiro a Olivia ficou reclusa no seu rancho no sul da Califórnia então desde 2020 ela ficou reclusa nesse rancho junto da sua família junto do seu marido da sua filha Chloe ela teve uma conexão muito maior com a sua filha principalmente a filha Chloe ela tem alguns teve alguns problemas em relação a anorexia e abusos de substâncias ilícitas e a Olivia sempre permaneceu junto da Chloe sempre ajudou ela a tentar segurar firme tudo as questões que a filha dela estava passando e na pandemia essa relação se fortaleceu muito então a Olivia passou esses dois anos de pandemia reclusa no seu rancho no sul da Califórnia ao saber da doença pela terceira vez ela optou em participar de um tratamento com o uso de maconha para fins medicinais e teve significativa melhora na luta contra a doença eu fiquei um pouco nervosa a princípio porque nunca gostei de nada que alterasse minha mente mas eu comecei muito devagar e fui me ajustando o que vem me ajudando muito disse Olivia para a Good Housekeeping infelizmente a Olivia Newton-John faleceu na segunda-feira agora no dia 8 de agosto de 2022 aos 73 anos no seu rancho no sul da Califórnia junto dos seus familiares do seu marido John da sua filha Chloe ela estava lutando contra o câncer como eu falei para vocês tinha se tornado virado uma metástase e a Olivia acabou falecendo essa semana e é uma grande perda para todas as pessoas que acompanhavam a carreira dela Olivia foi um símbolo de sucesso e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada com o câncer de mama sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais incluindo o tratamento com cannabis continua com Olivia Newton-John Foundation Fund dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer escreveu John Easterling viúvo da artista e o John marido da Olivia até continua explicando nesse comunicado que ele deu em relação ao falecimento da Olivia que em vez de as pessoas entregarem flores na casa da Olivia que entregassem investimentos e fundos para arrecadação para que as pessoas continuassem trabalhando na fundação que Olivia criou após o surgimento do câncer de mama pela primeira vez lá em 1992 e o seu eterno namorado no filme Grease John Travolta ele fez também uma declaração sobre a morte da Olivia e ele cita minha querida Olivia você tornou nossas vidas muito melhores seu impacto foi incrível eu te amo muito futuramente nos veremos e estaremos todos juntos novamente sou seu desde o primeiro momento em que te vi para sempre seu Danny seu John escreveu o ator fazendo referência ao seu personagem Danny Zuko em sua carreira musical Olivia ganhou vários prêmios com hits como Physical I Honestly Love You em Let Me Be There essas músicas renderam quatro estatuetas do Grammy incluindo o do melhor clipe para o icônico vídeo de Physical em 1983 com I Honestly Love You ela ganhou o Grammy de gravação do ano uma das categorias principais da premiação em 1975 e é assim que eu encerro essa mini homenagem que eu quis trazer aqui pra você sobre Olivia Newton-John tenho uma enorme admiração pela carreira da Olivia por ser quem ela foi e fico muito feliz de trazer aqui pro canal espero muito 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 que vocês tenham gostado do vídeo de hoje comentem aqui embaixo se vocês acharam do vídeo o que vocês acharam das curiosidades deixem seu like que é muito importante pra que mais pessoas possam visualizar o vídeo se inscrevam no canal vou deixar meus redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também uma ótima semana e até a nossa próxima quarta efêmera